Música Não, não podia pensar no seu coração Você não, não deveria de mim Me acompanhou, não Um dia, eu vou dar o seu E o dia, eu vou se tornar Meu coração, coração E esse coração é muito dinheiro E sofre o amor a ter a louva missão O corpo de saber, quem sabe saber O corpo é que eu vou te ligar Minha sombração é sua E quando as ruas Eu vou morrer até amanhã E o dia, eu vou morrer Tudo comigo O sonho é errado Mas foi a vida que tudo começou Aqui é quando as ruas Eu vou morrer até amanhã O corpo é do seu amor O corpo é do seu amor O corpo é do seu amor E o sombra O corpo é do seu amor E esse amigo, esse moço, é a graça do meu reforço É a força dessa ponte, ele escutou a mim É louva a roupa, a roupa da tristeza E o início da noite, ele escutou a mim E esse amigo, esse moço, é a graça do meu reforço E esse moço, esse moço, é a graça do meu reforço E esse moço, esse moço, é a graça do meu reforço E esse moço, esse moço, é a graça do meu reforço E esse moço, esse moço, é a graça do meu reforço E esse moço, que eu não parei do meu reforço Mas não merei o seu coração E ele me bebeu a louca e lá E esse moço, a graça do meu reforço 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 E esse moço, a graça do meu reforço